Tops da Arruchadeira Ô novinha, então cê quer bater o cumbum, né? Tops da Arruchadeira Ô novinha, chega e fortalece Mexe, 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 mexe Ô novinha, na manhã representa Senta, senta, senta A pressão já tá subindo, a perversa na maldade DJ aumenta o sono, libera esse grave Com o bumbum na pulsação, velocidade um Bate, 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 bate Bate o bumbum por vontade Bate, 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 bate Velocidade dois Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate o bumbum por vontade Bate, 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 bate Velocidade três Bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate Bate, que bate, que bate, que bate Bate o bumbum por vontade Bate, 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 bate o bumbu Que isso, hein, novinha? Varia do parou Ô, novinha, chega e fortalece, mexe, 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 mexe Oh, novinha na manhã representa Senta, senta, senta A pressão já tá subindo A perversa na maldade DJ aumenta o som Libera esse grave com bumbum na pulsação Velocidade 1 Bate, 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 bate Bate o bumbum com vontade Velociidade 2 Bate, 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 bate Bate o bumbum com vontade Velocidade 3 Bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate Aí! Bate que bate, que bate, que bate Bate o bumbum com vontade Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate o bumbum com vontade Maria do Pai Alô, é termo, cœl Vem comigo, vem Velocidade, ô Bate, 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 bate o bumbum com vontade Bate, 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 velocidade dois Bate, 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 bate o bumbum com vontade Bate, 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 bate Velocidade 3 Bate que bate que bate Bate que bate Bate o bumbum com vontade Bate o bumbum com vontade Bate o bumbum com vontade